Satanás sabia por onde tinha que ir É verdade O poder dado por Deus a Adão Pessoal, olha, investigando desse modo Não estamos de modo algum sendo exageradamente curiosos Só desejamos conhecer o que Deus deu a Adão antes da queda Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem Conforme a nossa semelhança Ouçam isso aqui As palavras imagem e semelhança Podem parecer iguais no seu significado E por isso repetitivas Deus fala, olha, façamos o homem a nossa imagem e semelhança Mas no hebraico A palavra imagem não significa semelhança física Antes, denota semelhança moral ou espiritual Alguém expressou assim Transformado na semelhança Isto é Ser conformado com a semelhança Ouça isso aqui O propósito de Deus ao criar o homem É que esse seja transformado de acordo com a sua imagem Estão percebendo a sutileza aqui Estão percebendo a sutileza aqui Do imagem Ele não nasceu igual Ele nasceu com a capacidade de ser E sendo gradualmente transformado a sua imagem Processo Processo Deus queria Que Adão fosse como ele Olha, está escrito aqui O diabo disse Sereis como Deus Mas A intenção original de Deus Era que Adão fosse Transformado para se tornar igual a ele Você Estou lendo O ótimo ali Não é mesmo Estou lendo O ótimo ali Disso concluímos Que antes da queda Adão tinha em si O poder de tornar-se como Deus Ele possuía uma habilidade oculta Olha isso pessoal Adão possuía Uma habilidade oculta Que ele fazia possível Tornar-se como Deus Adão já era como Deus Na aparência exterior Mas Deus lhe tinha ordenado Que fosse como ele moralmente E eu uso a palavra moralmente Para indicar aquilo que está acima do material E não o que aponta para a boa conduta do homem Assim é nos mostrado Quanta perda a humanidade sofreu Por causa da queda A magnitude do prejuízo está provavelmente Além da nossa imaginação Pessoal Eu fico pronto com o versículo Pronto não Pode falar E Jesus Como foi pregado ontem O versículo que o Zé Luiz citou Se sujeitará a Deus O Filho Não é Jesus O Filho É diferente Se sujeitará a Deus Para que Deus Pensa Seja tudo Sabe o que é tudo de Deus? Em todos Era o que ele queria fazer com Adão O que você falou Você imagina o que está nos proposto Ninguém tem ideia do que é a eternidade O vida eterna Do que nós perdemos Você já mostrou Que é impressionante A perda é um negócio Descomunal Descomunal Nós não temos ideia do que nós perdemos Mas você tem ideia do que você vai ganhar? Persino no Evangelho Para que Deus Não é que Jesus se sujeita Porque Jesus é o próprio Deus A filialdade vai acabar Quando nós chamamos hoje Jesus de Filho Por quê? Hoje ele intercede Hoje o sangue dele nos limpa Hoje ele nos purifica Essa filialdade Chegou na eternidade Nunca mais você vai chamar Jesus de Filho de Deus Você vai chamar do Deus Todo-Poderoso Porque esse processo Filho Não vamos precisar mais Porque ele será tudo em todos O Deus Todo-Poderoso Espírito Será tudo Aí eu falo assim Poxa Às vezes a gente é egoísta E Deus é tão maravilhoso Que ele quer que você seja igual a ele Agora ó A coisa vai pegar A coisa vai pegar E eu vou deixar essa pergunta para a próxima aula Aí vocês pensem por favor Esse poder latente Na alma de Adão Porque Adão é uma alma de Deus Adão é uma alma como você é uma alma de Deus Quando Adão caiu A pergunta é Esse poder ele desapareceu na sua alma Ou ele continua lá dentro Latente Sendo possível De ser totalmente recuperado Isso vai ficar para a próxima aula E não nascer da água do Espírito Aí é na alma Esse é o grande Esse é o grande É o grande É o grande Ora eu ia fazer A alma É só que eu tenho Decisões É Na imagem Não perca irmão Porque o assunto é tremendo É muito Detalhe aí A gente nunca pensou Ele afirma ali Que Adão foi feita a imagem exterior de Deus A semelhança Ele diz que ele se parece com Deus Mas imagem Baseada em quem? A semelhança exterior de Deus Aí que está Quem que é o primogênito de toda a criação? Jesus Ele já estava com a teoria de Jesus O corpo na mente A parte teórica já estava Não é que Jesus estava lá esperando Dois mil anos Para ele amar o mundo E jogar Jesus no mundo Isso aí A teoria já estava aqui Ah pronto Porque quem se fez carne Não foi o filho de Deus Foi o verbo Foi o próprio Deus Que na parte humana Foi chamado de filho Que ficou debaixo de Alma vivente É Ele teve lance de alma vivente Foi tentado Provado Sentiu saudade Sentiu dor Comeu É Fugiu para o Egito As pais dele levaram Porque Deus não se submete a essas coisas Agora só para ajudar Usando esse exemplo A pergunta é O poder latente Que foi concedido No início Foi perdido Ele desapareceu Ou ele está latente lá dentro Porque Jesus foi alma vivente Jesus andou fazendo coisa E Aí é que está Então ó Talvez a pregação Está colaborando com a minha pregação A gente vem na próxima A gente tem que por a fé Colaborando com a pregação Então se discute bem Quem somos nós O que nós podemos fazer hoje Com a vinda de Jesus Depois da vinda de Jesus ao mundo Será que nós somos essa Porcaria que caímos só no Jardim do Éder Mesmo estando debaixo do pecado Imagina Se debaixo do pecado Você pode fazer coisas sensacionais Imagina Não entendo Não entendo Não entendo Não entendo Não entendo Não entendo Quando está escrito Que nós somos chamados de deuses O próprio Jesus citou isso Ele está certo Ele nos levará A um estágio tal A um estágio tal Jesus Deus será Pensa em Deus Será tudo Tudo que você possa imaginar De Deus Está no mar Tudo que você possa imaginar De Deus Está na imagem Tudo que você possa Estar de Deus Você não acredita Serão recuperados Todos os fatores Que nós perdemos Seja físico Moral Espiritual Mental Psicológico Emocional Estrutural Cerebral Está falando Se o ótimo nem está certo Que Deus criou um ser Para ser como ele é Não está certo? Se Deus ia falar assim Eu no seu E não no meu Para Jesus como homem Cumprir a justiça de Deus Ele não poderia estar Em um nível acima Do que era Adão Porque senão Não seria justo Então Adão Estaria em uma condição Igual a Jesus homem Mas por isso É que ele não teve Que a justiça de Deus Seria igual a Deus Está certo Está certo Você pensa que o Dilão Ele é calado Quando ele solta Não, mas é verdade Pensa em uma A coisa maior que tem Para você vencer Satanás E todo o mal Que tem na sua vida É ler Não só ler Raciocinar Indagar Quando você não entende Eu tenho que indagar Será que Adão Só foi aquilo Que eu pensei Vai lá Mas olha A estrutura Que o pastor Mário Deu aqui Estrutura Mental Física Eu tenho a impressão Que eu não vi ele Dormindo antes do pecado Ele não tem informação Talvez nem dormisse Porque ele não se cansa Quando a gente não se cansa A gente quer fazer coisa Mas tinha dia e noite Não tinha dia e noite Tinha dia e noite Mas de noite Ele só namorava E olhem Não se cansava Muito bom Muito bom Obrigada Obrigada Obrigada